Música Cientistas americanos criam chip capaz de detectar células cancerosas. Eleições municipais, candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral. Dalai Lama completa 77 anos e hoje o Notícias Suprem traz dicas culturais para o fim de semana. Fique conosco! Música Começa oficialmente a corrida para as eleições municipais de outubro. A partir desta sexta-feira, candidatos a prefeito, vice e vereador já podem fazer propaganda eleitoral. Por enquanto, só é permitido comícios e propaganda pela internet. Já a propaganda eleitoral no rádio e na televisão só começa dia 21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. Está proibido colar cartazes em porte, dar brindes para eleitores e contratar shows artísticos. Além disso, também é proibido que candidatos compareçam a inaugurações de obras públicas. Uma equipe de cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criou um chip com capacidade de detectar células cancerosas. O detector de micro-RAL consegue encontrar células individualmente sem a necessidade de processos de lavagem ou purificação e atinge um rastreamento de aproximadamente 107 células por minuto. O MHD será utilizado em pacientes na identificação e monitoramento de células que não respondem ao tratamento quimioterápico. Dois alunos do curso de ciência da computação da Universidade de Brasília fizeram como trabalho de conclusão de curso um software para ajudar na alfabetização de deficientes intelectuais. A ferramenta é voltada para jovens maiores de 14 anos e tem como objetivo facilitar o acesso ao mundo digital. A Secretaria de Educação, que é parceira do projeto, estuda a possibilidade de adotar o programa nos 13 Centros de Educação Especial da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O projeto Amigos da Coluna, uma parceria entre a Escola Moara e a Clínica Coluna, ensina crianças entre 6 e 12 anos a importância da boa postura e como esse cuidado pode evitar problemas na fase adulta. Criança que senta errado, entorta a coluna para o lado. Criança que sabe sentar, não deixa a coluna entortar. Esse é o lema do projeto Amigos da Coluna, promovido pela Escola Moara e a Clínica da Coluna. O programa atende alunos de 6 a 12 anos e tem o objetivo de conscientizar as crianças sobre a importância da boa postura. De acordo com o fisioterapeuta do projeto, Fernando Santiago, o cuidado com a coluna deve começar na infância para evitar problemas na fase adulta. Hoje a gente sabe que o principal fator que desencadeia problemas de coluna na fase adulta é uma postura ruim. E a maioria das crianças não sabem sentar. Então o objetivo desse projeto é começar a ensinar as crianças desde cedo a sentar numa postura correta, assim como a gente enfatiza a importância de escovar os dentes todos os dias, é importante a criança começar a aprender que só ela pode cuidar da coluna dela todos os dias. No projeto, os estudantes assistem a uma peça protagonizada pelo doutor Boa Postura e pelo palhaço Torcicolo. A dupla mostra às crianças como identificar uma postura errada e como corrigi-la. Segundo o professor de educação física Tiago Carvalho, que dá vida ao palhaço do espetáculo, as crianças mudam de atitude depois que passam pelo projeto. A gente percebe aqui não só uma mudança de atitude, uma mudança comportamental delas mesmas, seja no jeito de andar, no jeito de se sentar, no jeito de escrever, mas também ajudando outras crianças. Então elas acabam se tornando amigas e amigos da coluna também. Em três meses de projeto, 100 alunos se tornaram amigos da coluna. No final das contas, eles entenderam que sentar direito faz bem à saúde e não é nada chato. Fala, o que você aprendeu com os amigos da coluna? Assim, porque não dá para ficar sentando errado. Tem que sentar certo sempre, porque senão você sente dor, você sente mal. E não é legal, né? Eu aprendi a sentar direito, né? Porque o palhaço pimenta, ele tinha torcicolo, porque ele não sentava direito. Ele cuspia fora da pia, porque o pescoço dele ficava para o lado. Para jogar videogame, não ficar todo entortado assim. Eu achei muito legal também. Você pode ter mais informações sobre como cuidar da sua coluna pelo site www.clinicadacolunadf.com.br O Itamaraty lançou um projeto para facilitar o contato dos brasileiros com os consulados no exterior. A iniciativa prevê o envio automático de um SMS com boas-vindas aos viajantes que utilizarem o telefone cadastrado no Brasil. A mensagem terá também os contatos dos consulados para atendimento em casos de emergência. Inicialmente, o sistema funcionará apenas em Portugal e na Espanha, com possibilidades de expansão para outros países. O Ministério da Saúde vai liberar mais de 101 milhões para 45 hospitais universitários do país. Desse montante, mais de 10 milhões serão para o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, que nesta semana cancelou algumas cirurgias por falta de recursos. Outros 19 estados, incluindo o Distrito Federal, serão beneficiados. Vamos falar agora de entretenimento. Este fim de semana, Brasília receberá a peça Rivotril e a saga da vida sem bula. A dramaturgia usa várias linguagens de maneira não linear para compor um repertório literário, poético e musical. Confira! Rivotril e a saga da vida sem bula, teatro, sarau, pretende ser, porque sim, um acontecimento de tal, de valedades específicas, que de tão simples, será de todos. Rivotril e a saga da vida sem bula abordam as ansiedades do cotidiano na vida moderna. Com muita irreverência ao uso dos medicamentos tranquilizantes, a dramaturgia mostra algumas posturas que são cobradas das pessoas para se incluírem na sociedade. Estar bem adaptado a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Então a gente brinca muito que esse tipo de pensamento acabou torneando como a gente desenvolveu esse espetáculo. Com o conceito de teatro sarau, a peça mistura música e poesia, criando uma interação com o público. É um espetáculo que agrupa várias linguagens artísticas, música, poesia, cenas cômicas, cenas de interação e cenas individuais também. Com os preparativos a todo vapor, a peça Rivotril e a saga da vida sem bula não tem um enredo linear com início, meio e fim. A dramaturgia oscila por situações que representam o cotidiano das pessoas. Com a utilização de várias linguagens, a peça é um convite aos diferentes públicos de Brasília. É dedicado a todo o público do Distrito F e em torno, principalmente aos fazedores dos movimentos culturais alternativos, dos guetos pouco conhecidos, com paixão aos inquietos, aos sossegados, aos que topam sair de casa na hora da novela e a quem nada disso importa, mas atrai. Com uma equipe de quatro atores, a dramaturgia tem duração de uma hora e será exibida somente este fim de semana no Complexo Cultural Funarte, no Teatro Plínio Marcos. Então, pessoal, estamos em cartaz aqui na Funarte. O Complexo Cultural da Funarte fica entre o Clube do Choro e os Centros de Convenções e a Torre de TV. Sexta, sábado e domingo na Sala Plínio Marcos. Sexta e sábado às 21h, domingo às 20h. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira. A meia entrada pode ser garantida com sucata de computador, como mouse e teclado. Mais informações pelo telefone 3322-276. Milhares de tibetanos exilados festejaram nesta sexta-feira o aniversário de 77 anos do líder espiritual Dalai Lama. O centro das comemorações foi na cidade indiana, onde Dalai Lama se estabeleceu após a fuga do Tibete em 1959, devido à intervenção do exército chinês. Em um breve discurso em tibetano, o líder espiritual louvou o governo indiano por ter amparado milhares de exilados e agradeceu aos presentes pelo carinho. A exposição 200 anos das independências está aberta neste fim de semana no Museu Nacional da República. São 200 retratos de escritores latino-americanos dos mais diversos estilos. A exposição fica aberta até 26 de julho, de terça-feira a domingo, das 9 horas da manhã, às 6 e meia da tarde. A entrada é franca. Mais informações pelo telefone 3321-5811. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia durante toda a semana. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho